Ao dar um ok, ele vai fazer aqui um processo automático, agora eu vou dar um CTRL D, CTRL 0 e pronto, a gente já removeu o texto da nossa imagem. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao canal, eu sou Gilson Azevedo e hoje estou trazendo aí para vocês um tutorial de Photoshop onde eu vou ensinar vocês a remover esse texto aqui sem danificar os detalhes da imagem que está no fundo. Então para a gente fazer isso, nós não iremos utilizar aquela ferramenta de remoção tradicional aqui que é vindo nesta opção e a gente vai ter aqui essa ferramenta de correção. Quando você vem aqui na imagem, ao passar essa ferramenta de correção, o que ela vai fazer é juntar várias informações de dentro da imagem para ir apagando os detalhes. Porém, quando a gente faz isso, vocês percebem que danifica completamente os detalhes da imagem. Então existe uma forma de remover esses textos trazendo quase que 80% de originalidade como se nunca tivesse sido aplicado um texto na base dessa imagem. Então como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, você vai vir nas opções aqui de ferramentas de seleção, vai colocar na laço tool e você vai fazer aqui uma seleção em volta de todo o texto ou então em volta de todo o elemento que você deseja estar apagando. Após fazer isso, nós vamos direcionar o ponteiro do mouse até a opção de select e aqui a gente vai ter uma opção chamada color range. Ao abrir esta opção, ela vai vir aqui dessa forma para você ou pode vir com outras características. Então o que nós vamos fazer aqui? Você vai colocar aqui nesse maisinho e ao colocar nesse maisinho, você vai dar um CTRL mais no teclado para olhar melhor os detalhes aqui do texto e você vai fazer isso, aperta aqui no detalhe do texto para que a cor seja realçada e apareça aqui depois aperta em outras áreas aqui, apertando sempre nas cores do texto e após fazer isso, a gente pode diminuir aqui para esconder um pouco mais aqui alguns detalhes aqui que vão aparecer e fazendo isso, você vai apenas dar um OK. Ao dar um OK, a gente cria uma seleção em todo o texto. Após fazer isso, nós vamos vir aqui na opção de select, vamos ir na opção de modificações e expansão. Na opção de expansão, dependendo de como foi feita a seleção, você vai colocar isso aqui 5, 10 ou qualquer tipo de configuração do tipo. No meu caso, eu vou tentar aqui com a opção 7, ou seja, 7 pixels de distância, dou OK e aqui a gente trouxe esse padrão. Ainda com a ferramenta aqui de seleção ativada, eu vou segurar a tecla Alt no meu teclado e vou passar uma seleção nessas áreas para remover as áreas onde eu não quero que o efeito seja aplicado. Essa parte aqui também eu não quero. E agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos na opção de Edit e na opção de Edit nós vamos ter uma opção de preenchimento que é chamada Fill. Essa mesma opção, você pode apertar Shift e F5 no teclado e ela vai estar sendo ativada. Ao abrir ela, vai abrir essa janela, você não vai mexer em nada e vai apenas dar um OK. Ao dar um OK, ele vai fazer aqui um processo automático. Agora eu vou dar um Ctrl D, Ctrl 0 e pronto, a gente já removeu o texto da nossa imagem. E vocês podem perceber que fica muito mais perfeito do que trabalhando aqui com essas ferramentas. Então, se você tiver gostado aí dessa dica rápida de Photoshop, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário e se inscrever no canal para que você receba aí as novas atualizações. Então, eu espero vocês no próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri